Nesta segunda-feira, mais um festejo católico em januário se inicia. Os devotos de São Judas Tadeu, santo das causas impossíveis, são esperados na igreja que leva o seu nome no bairro Dom João Batista. Damos início hoje às seis e meia da tarde, saindo com a posição da casa de Dona Maria na Rua R. Logo, saem em posição até a igreja São Judas. Após chegar na igreja, a levantada do maço e termina com a santa missa. E depois da santa missa, haverá também as comidas, tipo, que vai ter picado de arroz, um capim canela, vai ter um feijão tropeiro. E daí, por aí mesmo. Então, nós temos hoje, como celebrante, o Padre Nathels. Amanhã é 20, nós temos como celebrante o Padre Daniel, da Sagrada Família. No dia 21, nós temos como celebrante o Padre Francisco. No dia 22, temos como celebrante o Padre Francisco. No dia 23, nós temos celebrante, que é o Padre Flávio do Bonito de Minas. Todos os dias, missa, todos os dias. E aproveito esse momento e convido todos os devotos de São Judas e todo o povo em geral para participar desse festejo. Desde já, o Conselho da Comunidade de São Judas Tadeu agradece a todos. A festa de São Judas Tadeu também acontece nas comunidades rurais de Capempubo e Barreiro do Alegre. Veja a seguir.